E é com muito pesar que vinham anunciar a morte do cantor gospel Pedro Henrique. O cantor conhecido no Brasil inteiro por suas interpretações de covers de músicas gospel. O cantor, apenas de 30 anos, estava em um show, em um evento privado, em festa de casamento em Feira de Santana. E ia estar executando vários louvores a Deus. E no meio de um deles sofreu esse infarto fulminante. Foi levado às pressas, ao hospital, mas infelizmente não resistiu. E fica aí, né, aqui meus sentimentos, esse vídeo. Os últimos momentos aí gravados pelo próprio cantor nos seus stories das redes sociais, no Instagram. E também um pouco aí da sua vida com sua família. O Pedro Henrique, com 30 anos, deixou aí sua filhinha de apenas dois meses de idade. Dois meses apenas sua filhinha. Que era um grande sonho que o Pedro Henrique tinha de ser pai. E isso aconteceu apenas em dois meses. Ele pôde aí desfrutar desse sonho que ele tinha de ser pai. Deixe a sua esposa também, juntamente com sua filha e os seus familiares. Sem falar também, né, pessoal, da questão aí dos noivos, desse casamento também. Que agora tem essa triste lembrança exatamente no dia que era para ser o dia mais inesquecível da vida dos noivos. E tem essa triste lembrança em saber que o cantor que foi convidado para cantar e a brilhantar, mas ainda a festa acabou falecendo. Então, eu deixo esse vídeo aqui como os meus sentimentos a todos os familiares, aos noivos também, aos convidados. Enfim, por essa triste história, essa triste notícia que aconteceu, infelizmente está abalando o Brasil inteiro. Veja agora os últimos vídeos aí que o Pedro Henrique gravou nos seus stories. Bom dia, 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 tô com o meu patrão hoje, dia a dia recebeu o décimo terceiro, ó, esquece, hein. Ah, cara, eu tô cansado, esse aqui que é fama, hein. Eu quero o meu fixo. Ah, cara, eu tô cansado, tô cansado, tô cansado, tô cansado. Os caras atrás não têm inveja de meu cantor, só que eu e ele é amigo louco, pessoal, os caras tem isso, eu vou ouvir o pessoal, fica aí, é, é. Fala, menino. Ei, sem briga, por favor, aí. Não, os caras, pai. Não, levanta aí. Sobe esse, nego, sobe esse, sentar atrás desse, sobe esse. Não, não, eu quero... Eu também sou é mofogadão, só que você é gandão. Eu quero esticar minhas pernas, pai. Ei, sem briga. Pode ser flogado. Ô, você sai de lá. Ei, abraça o seu irmão, abraça o seu irmão, abraça o seu irmão, por favor, fala para os seus pais. Abraça o seu irmão o quê? Ó, fala pra trás, mano. Dá um abraço. Dá um abraço em mim. Vai, abraça ele. Abraça o meu irmão, abraça ele. Abraça ele, abraça ele. Ai, cara. 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 Ai, cara.